Sayonara Diga sayonara, diga sem chorar É cruel um final e uma linda história Vou deixar, vou levar olhos seus nos meus Sayonara, sayonara, adeus Sayonara, tem que esperar Diga sayonara, diga adeus pra mim É cruel um final e uma linda história Vou deixar, vou levar olhos seus nos meus Sayonara, sayonara, adeus A, adeus A, adeus A, adeus A, adeus A, adeus A, adeus